E eu queria convidar você já a abrir a tua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Livro do Gênesis, 45, versículo 8. Aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra para você que talvez deixou um convite, uma louça sem lavar, um filho com alguém, o esposo talvez não te acompanhou esta noite, e Deus não vai te despedir de mãos vazias. Todos encontraram? Amém? Vamos ler o texto que diz assim. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Quem que enviou? Amém. Que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Só até aqui. Queridos, quando foi me estendido o convite, foi dito que vocês estão em campanha, em busca, em clamor, e cada um pela sua causa. Vocês vão estar aqui, 12 sexta-feiras, buscando, talvez em alguns momentos chorando, outros momentos mais alegres, alguns momentos sem fala, mas como já foi dito, o Espírito Santo vai interceder por você. Mas você vai vir, vai buscar, em busca de algo. Algo esse que já foi falado, em busca deste ano, do decorrer, do futuro que eu e você não conhecemos. Mas você escutou, você aprendeu, o Espírito Santo de Deus te convenceu, que se você buscar, se você clamar, este futuro que você não conhece, nem eu, vai ser diferente muitas das vezes dos que os teus olhos têm visto. E é lindo sabermos, entendermos e acreditarmos que quando nós buscamos, nós somos atendidos, é porque nós conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem, mas vem por algo, algo o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então um dia você ouviu falar, que existia um homem chamado Salomão, que constrói um templo, todo formoso, você conhece a história, e Deus vai falar com o Salomão e vai instruir ele, olha, está tudo pronto, ok, até aí tudo bem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que entende que eu sou o Senhor, que eu sou o soberano, este povo que dobra o joelho, que chora, que clama, que busca, entender que eu estou neste lugar, se humilhar e orar, e clamar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, esse povo vai entrar, vai entender que Deus é Deus, vai se humilhar diante dele, vai dizer, não, o Senhor é acima de mim, eu sou o pó, sou dependente do Senhor, vou orar, vou entregar as minhas pedições, as minhas razões a esse Deus, vou se converter, vou se arrepender dos meus pecados, vou entender que mesmo orando, doze sexta-feira, eu continuo sendo limitado, falho e pecador, eu continuo ainda errante, e tenho que entender isso, e aí este Deus, depois de eu fazer tudo isso, diz que vai ouvir a minha oração, e vai fazer o que? Somente ouvir? Não, além de ouvir, Ele diz que vai responder, aleluia, vai nos perdoar, e vai sarar a nossa terra, aleluia. Deus vai falar também com o profeta, Jeremias, quando ele está preso, no pátio da guarda, e Jeremias vai orar pela segunda vez, e Deus vai falar com ele, e vai dizer assim, Jeremias, ore, interceda, algumas traduções vão dizer, Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder, e mais uma vez, eu ouvi, eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes, que ainda não conhece. Quando você ora, quando você chora, quando você busca, quando você abre campanha, é bem verdade que já há algo no seu coração, como também há no meu, olha, eu vou pedir por tal coisa, olha, eu vou buscar por isso, e às vezes você se pega pensando assim, nossa, tenho buscado por isso, e Deus ainda não tem me respondido, ou Deus não tem feito da maneira a qual eu entreguei a Ele, a qual eu pedi, eu queria dizer algo para você, Deus, Ele conhece o que você precisa, mas eu e você só conhecemos o que nós queremos, então quando nós dobramos o nosso joelho, nós queremos, quando Deus responde, Ele dá o que nós precisamos, e essas coisas são coisas firmes e grandes, que nem conhecemos. Adão nem pediu Eva, mas Deus olhou e detectou, está precisando de alguma coisa, mas não pediu, não precisa pedir, você serve um Deus que já sabe o que você precisa, você serve um Deus soberano, maior que o que você necessita, e é lindo, nem pediu Deus já respondeu, você imagine quando nós viemos aqui, como vocês vão vir 12 sexta-feira, acreditando, buscando, se humilhando, se convertendo, se arrependendo, Deus vai ou não vai responder? Eu creio que sim, aleluia, e aí Jesus vai vir, e vai incentivar, a Bíblia vai dizer que Ele vai incentivar os discípulos a orar, vai dizer assim, aquele que bate, se abre, aquele que busca, acha ou encontra, e aquele que pede, recebe. Depois vai vir Tiago, incentivando e falando também, que o justo, a oração desse justo, tem muito eficaz, pode muito seus efeitos, você já deve ter ouvido, e aí eu quero entrar na mensagem, aonde José está diante agora dos seus irmãos, quantas são as vezes que você ora, você busca, abri campanha, subi no monte, fiz campanha às madrugadas, jejuei, busquei, não perdi culto, estava na oração das irmãs, eu participo do louvor, nossa eu cuido das crianças, eu preguei na sexta-feira, olha eu nem queria ir naquele dia de ensino, mas eu fui, e agora eu fazendo tudo isso, eu muitas vezes refreando a minha língua, com vontade de falar, ah, mas entendendo que não é momento, e as coisas, o cenário, não está bem da maneira que eu esperava, e aí? Deus perdeu o controle então, não valeu a pena então, as doze sexta-feiras? Ah, não valeu a pena vir no estudo? Ah, não valeu a pena orar de madrugada? Ah, não valeu a pena aquele dia levar desaforo para casa? Ah, não valeu a pena subir ao monte aquele dia? Eu nem queria ir, mas eu fui acreditando que Deus estava ouvindo a minha oração? Ah, não valeu a pena, porque os meus olhos tem contemplado um cenário que eu não queria contemplar, e aí? Deus perdeu o controle? Não, está aqui José para dizer que não, Deus nunca perde o controle, Deus vai ter um diálogo com Jó, e eu acho um dos diálogos mais lindos da terra, porque durante o meu tempo de conversão, não é claro que eu já ouvi, você também já deve ter ouvido, que nós deveríamos colocar Deus na parede? Olha, mas eu sou dizimista, como que eu estou nessa situação? Nossa, mas você fez doze sexta-feira, aí deixou as crianças com o vizinho, aquele dia seu filho estava doente, você foi mesmo assim? E aí? E aí? Esse que é seu Deus? Ah, se eu fosse você, e talvez você até muitas vezes já disse, E aí Deus, não tem me ouvido? Mas Deus vai ter um diálogo com Jó, e vai responder assim, está me perguntando, está questionando, está querendo saber? Tudo bem, você deve saber demais, eu vou te fazer algumas perguntas então, E Deus vai dizer assim para Jó, onde é que você estava, diante de tanta sabedoria, está me questionando, deve saber mais do que eu, onde você se encontrava, quando eu firmei os alicerces da terra? Deus está dizendo para mim e para você esta noite, você às vezes questiona Deus, porque eu fiz, porque eu busquei, porque eu estava ali, porque eu me dispus, porque eu acreditei, porque eu chorei, porque eu jejuei, Mas por um acaso você sabe, o nome de todas as estrelas do céu? Não, Deus sabe, Deus sabe, por um acaso você sabe, onde é que fica o limite do mar? Deus está dizendo, eu sei, porque fui eu que coloquei ele lá, Por um acaso você já ouviu o céu em todo o seu silêncio, como o salmista vai dizer, mas está louvando a Deus, e as nuvens também louvam a Deus, já ouviu o céu louvar a Deus? Mas Deus ouve, sabe me explicar como uma criança é gerada no ventre de uma mulher? Como nascem os nervos? Os ossos? O cabelo? As unhas? Deus sabe, porque é Ele que faz, Deus está dizendo aqui esta noite, Eu não perco o controle da situação, eu ainda continuo sendo Deus, e agindo Ele, agindo Ele, como disse o profeta messiânico Isaías, ninguém pode impedir. Aleluia! O profeta menor Abacuque, também vai ter uma oração com o Senhor, de queixas, Senhor, Ele vai iniciar, Clamei tanto, nós clamamos e o Senhor não vai nos responder? Violência, violência, o Senhor é tão santo, olha tudo isso e não vai fazer nada? Até quando o perverso vai prevalecer contra o justo? Ele estava dizendo, até quando eu vou sair com a Bíblia debaixo do braço? Vou no culto e vou me deparar muitas vezes com o ímpio prosperando e minha vida nada acontece? Até quando eu vou ligar a televisão e ver nos noticiários, morte, 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 e nada, o Senhor está vendo, o Senhor não faz nada? Até quando eu vou ouvir no rádio? Ah, fome, 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 E o Senhor sendo Deus que pode suprir, não tem feito nada? E aí Senhor, até quando o Teu povo vai ser castigado? E aí o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está com os Seus olhos atentos? Deus ouviu a oração dEle? Deus ouviu as queixas? Que eu e você muitas das vezes fazemos? Onde está nosso Deus? Está vendo tudo isso? E Deus está olhando lá de cima, ah, não ler o Mateus, Ah, a Bíblia já dizia que ia acontecer tudo isso e eu estaria no controle, mas eu entendo, é meu povo, é limitado, muitas das vezes precisa que eu fale, que eu fale, que eu fale, que eu fale, para que Ele venha a ser fortalecido e entender que eu estou no controle, então como Ele responde você e eu esta noite, Ele vai responder a Abacuque, e vai dizer para Abacuque, olha, eu vou te responder, e você anote bem grande, ou algumas traduções, vai dizer que de uma forma que fique legível, que as pessoas consigam compreender, eu não falho, Deus vai dizer para Abacuque, eu não falho, e eu não tardo, mas se eu demorar, faz algo, espera, espera, porque eu virei, eu não falho, eu não tardo, eu sou o Deus que está no controle, eu sou o Deus que conheço a sua necessidade, por um acaso, você sabe quantos fios de cabelo você tem? alguém sabe? Levanta a mão, Deus sabe, você sabe quantos centímetros a sua unha cresce num mês? mas Deus sabe, mas Deus sabe, isso Deus está dizendo que é para quando você chora e ninguém vê, Ele sabe, Ele vê, quando você lava o banheiro da igreja e ninguém notou, Ele nota, Ele nota, quando você ora baixinho, chorando, as madrugadas, intercedendo por uma vida que nem te conhece, ou talvez que nem te cumprimenta, Ele vê, aleluia, e aqui está José, diante dos seus irmãos, já governador, dizendo, sabe porquê que eu estou aqui? Governador do Egito, não é porque vocês me mandaram para cá, é porque Deus quis que eu estivesse aqui, olha para o seu irmão que está do lado e diz assim, você, está, aonde, Deus quer que você esteja, aleluia, Deus falou comigo nessa mensagem, eu estava sentada na minha cama alguns dias atrás, e Ele falou assim, eu sem Bíblia, sem nada, você está exatamente onde eu quero que você esteja, eu disse, sofrendo, então me fala um personagem que estava, aonde o Senhor queria que estivesse, mas ele não queria estar, e Ele disse, José, e eu fui ler José, e eu procurava, falava, cadê ele falando que o Senhor queria que ele estivesse aqui? Comecei a folhear a Gênesis, ler a história de José, e aí cheguei na parte que Ele dizia, vocês estão achando que vocês que fizeram isso? Não, quem permitiu, foi Deus, Deus está no controle, José com 17 anos, a Bíblia vai dizer, e eu adorei quando a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, porque Moisés podia não ter relatado a idade dele, mas relatou, e eu fico feliz, porque na sociedade que nós vivemos hoje, ver um jovem de 17 anos, que trabalhava, que honrava um pai, eu glória a Deus e aleluia por isso, porque ainda tem gente que diz, ai de menor não pode trabalhar, mas José trabalhava, é, você que acorda cansado aí jovem, nós temos um filho de 16 anos, e ele acorda meio dia às vezes, quando não tem nada para ele fazer, não tem trabalho de final de semana, e ele senta no sofá, eu falo, meu Deus, e eu aprendi com o Cláudio Duarte, eu falo, ah já sei, está cansado né, aí ele não responde, sonhou que estava trabalhando, só pode né, dormiu até meio dia, canseira veio da onde? e José, 17 anos, trabalhava, honrava o seu pai, a Bíblia vai dizer, que ele trazia para o seu pai, aquilo que os irmãos faziam de errado, e um certo crítico, que vai fazer um comentário bíblico, diz que ele era arrogante e mimado, porque ele trazia, aquilo que os seus irmãos faziam de errado para o seu pai, mas aí eu comecei a meditar na vida, na educação que eu tive, e eu fazia a mesma coisa, eu me lembro quando eu estudava, e as professoras descobriam, que o meu irmão mais velho, era o meu irmão, por causa do sobrenome, e elas falavam assim, você que é irmão do fulano? aí quando elas falavam isso, eu já pensava, hum, descobri o meu irmão, eu falava, sou, nossa, você chega na sua casa, você fala para a sua mãe, você fala para o seu pai, que ele faz isso, 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 e isso era o ano letivo todo, porque as vezes minha mãe nem ia, porque já sabia como é que era, o que tinha aprontado, e eu chegava em casa, e no caminho ele falava assim, não conta, não conta, aí eu falava, eu vou contar, eu nem sabia ler, começo da escola, as vezes mandava um bilhete, e ele já sabia, ele falava, não entrega, e eu chegava em casa, eu não queria entregar, mas eu falava assim, se eu não entregar, no meu ver, eu vou estar mentindo, e eu pegava, e falava para o meu pai, minha mãe, ele apanhou muito, acho que eu nunca apanhei, pergunta se ajudou alguma coisa, não, mas amém, Deus está trabalhando, e José fazia o mesmo, sabe porquê? Porque eu penso José, andando pela rua, e as pessoas iam falar de quem? Dos filhos ou do pai? Alá, você viu o filho do Jacó? Quando o filho de pastor apronta, vocês acham que eles chamam a atenção pelo nome? Ou diz assim, vocês viram o filho do pastor? Quando chamam o filho de crente na igreja, eu descobri algo, uma amiga minha que trabalha em escola, diz que assim funciona, ela diz que quando chamavam o filho de crente, que aprontavam, chamavam o pai e a mãe, quando o pai e a mãe saíam, descobriam que era crente, uma olhava para a outra, a diretora, a coordenadora, diz que é filho de crente ainda, e José estava preocupado com isso, e relatava para o seu pai, o que os irmãos faziam, começou a crescer um ódio, no meio dos irmãos, a inveja era muito grande, a Bíblia diz que Jacó, não fazia questão de esconder mesmo, o amor pelo seu filho, e uma dessas vezes, após ele relatar vários sonhos, que ele tinha, e eu já queria dizer para você, Deus te dá sonhos, Deus te dá plano, Deus te dá projeto, mas não é com todo mundo, que você pode dividir os seus sonhos, seus projetos, e o seu querer, ai irmã, mas eu dividi com alguém da minha família, José também dividia com alguém da família, mas as pessoas não sonhavam com ele, vão ter pessoas que não sonham com você, vão ter pessoas que não dão crédito para você, tem pessoas que olham para você, de dentro da sua família, e pensam onde é que vai dar, o que vai ser, não vai chegar a lugar nenhum, não vai concluir, tudo que pega para fazer não termina, ah, essa daí, já disse quantas vezes, que ia concluir tal coisa e não fez, ah, aquele ali, eu já escutei tanto ele falar disso, mas não muda, é dessa maneira, então vão ter sonhos, vão ter projetos, que nós vamos dividir apenas com quem, com quem pode fazer, e quem pode fazer, é o pai, e José por agradar muito seu pai, ele é presenteado, você já sabe, que ele recebe uma túnica longa, de mangas compridas, os irmãos ficam com muita inveja, e eu já te queria dizer algo, que eu aprendi, que o invejoso, ele não quer o que você tem, ele não quer, ele não quer seu carro, os irmãos de José, não queriam a túnica de José, ele não quer a sua casa, ele não quer que você tenha carro, ele não quer que você tenha casa, e os irmãos de José, não queriam que ele tivesse a túnica, sabe porquê? Porque para sustentar, a túnica de José, a túnica que ele foi presenteado com o pai, tem que ter estrutura, tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que ter zelo, tem que ter caráter, tem que ter busca, tem que ter fé, tem que estar no centro da vontade de Deus, sabe porquê? porque a chamada tem preço, tem gente que acha que é fácil ser pastor, tem gente que acha que é fácil participar no ministério de louvor, tem gente que acha que é fácil cuidar do departamento infantil, tem gente que é fácil ser diácono, tem gente que é fácil limpar banco de igreja, tem gente que acha que é muito fácil fazer visita, ah, é visitar de vez em quando, quase nunca, falar ali uma palavrinha, eu queria dizer para você, cada um tem uma chamada, e chamada tem preço, tem preço, pesa, e você tem que carregar, tem vezes que dá vontade de largar no trecho, no caminho, eu não quero mais, eu não vou usar aquilo que Deus me deu, chega para mim, já deu, estão me criticando, olham para mim, desacreditando de mim, ah, olharam para mim com inveja, se eu fizer de novo, irmãos, eu queria dizer algo para você, faz aquilo que Deus colocou, no seu coração para fazer, se é para cantar, cante, se é para pregar, pregue, se é para interceder, interceda, se é para falar de Deus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde você vai, fale, se é para cuidar do departamento infantil, cuide, se é para lavar banheiro, lave o melhor banheiro, que você possa lavar, mas, faça a vontade de Deus, usa aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus deu para quem? Foi para José, e é exclusivo, viu? Está achando que Rubem, Naftar, os irmãos de José iam conseguir usar? Não era para o tamanho dele, já ouviu pessoas dizer assim, ah, você viu o irmão pregando lá? Parece com fulano, já ouviram? Parece, mas não é igual, parecido não é igual, porque nós somos únicos, ah, mas a voz dela é parecida com a não sei de quem, parecida não é igual, nós somos únicos, até gêmeo é único, idêntico, mas é único, cada um tem o seu DNA, então aquilo que Deus deu para mim, Ele vai requerer comigo, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai requerer de você, Salomão vai dizer em Eclesiastes, que tudo que vier nas nossas mãos, faça, faz como? O seu melhor, segundo as suas forças, então a Bíblia vai dizer que os irmãos, são tomados de inveja, e certa vez, Jacó chama José, e pede para que José, vai ver se os irmãos estão bem, porque eles já estão longe, e José vai até os irmãos, e a Bíblia diz que no caminho, eu acho lindo, os irmãos já veem José, oh, coisa linda né? quando nós estamos cheios, da presença de Deus, nós começamos já a ser vistos, as pessoas já nos vê, de longe, a luz do Senhor, ela toma conta, já notaram algo, em José, e disseram, lá vem o sonhador, é quando eu e você, às vezes passa na rua, ih, lá vem a irmã, ih, lá vem o irmão, ih, foge, corta a volta, vai falar de Jesus, e vinha José, e você sabe, que ele foi jogado na cisterna, e depois é vendido como escravo, quando José foi jogado na cisterna, ele estava no fundo, do poço, Deus perdeu o controle, porque ele estava no fundo do poço, Deus estava com José, era a permissão, de Deus, José, no poço, alguém quer ficar no fundo do poço? Não, mas Deus permitiu, porquê? Olha para o seu irmão e diz assim, é apenas o começo, com voz de profeta, que desse jeito ele vai esquecer daqui a pouco, é apenas o começo, aleluia, José estava apenas iniciando, aquilo que Deus tinha para a vida dele, sabe essa situação que você está vivendo, que muitas das vezes não é favorável? É apenas um degrau, para onde Deus vai te colocar, é apenas o degrau, estão olhando para a sua situação, e você mesmo dentro de se olha, eu estou no fundo do poço, o diagnóstico já foi dado, a porta já foi fechada, o não já foi lançado, tem mulheres que às vezes se deparam com o marido, com as malas, já estão prontas, já disse não, não tem mais jeito, eu estou tão cansada, que para mim já deu, é o fundo do poço, é o meu limite, Deus está dizendo, eu continuo no controle do seu limite, eu continuo no controle, quando a porta não se abriu, eu continuo no controle, quando o esposo diz que vai embora, eu ainda continuo no controle, quando você se depara com uma situação, que não está favorável, era apenas o começo, ele estava aprendendo a crer no fundo do poço, porque acreditar quando tudo vai bem, é fácil né, opa, está tudo indo de vento, em poupa, opa, eita, e Deus é bom, e é glória a Deus, aleluia, o ministério de louvor, não precisa pedir nem para glorificar, que você já está glorificando, Deus está no negócio, e quando as coisas vão mal, irmãos, dá uma glória a Deus, aí você pensa, eu tenho lá motivo para dar glória a Deus, estou aqui, Deus sabe como, sabe como é que eu cheguei, que eu não estou me aguentando, talvez vai ser o último culto, e ela quer que eu dou glória a Deus, não é assim? e ele é vendido como escravo, chega na casa de Potifar, e vai aprender a servir, está onde não quer, está, só que a Bíblia vai dizer que ele faz com zelo, ele faz com responsabilidade, ele faz o seu melhor, está onde não quer, ele podia muito bem, se rebeliar, não queria estar aqui, vou lavar banheiro, que nada, mandou organizar, vou organizar nada, nem queria estar aqui, fui vendido, obrigado, não sei porquê que Deus me colocou aqui, nesse negócio, vou fazer o que dá, Deus está vendo, Deus conhece meu coração, sou limitada, sou limitado, tudo tem limite também, nem queria estar aqui, José não, Deus me colocou aqui, não era onde eu queria estar, mas eu vou servir, porque Deus está no controle, da onde eu estou, Deus continua sendo Deus, olha, ele tinha muitos motivos, para desistir de tudo, traído pelos irmãos, jogado na cisterna, sai da cisterna, podia, opa, vou embora para casa, vai embora nada, agora você vai ser vendido, vai ser o que? Escravo, vai lá para o Egito, mas Deus foi com ele, a Bíblia vai dizer então, que ele vai ser caluniado, pela esposa de Potifar, e aí, ele se nega, a estar com ela, você conhece a história, qual que é a recompensa, disso? porque ele olha, para ela e diz assim, o seu esposo, me deixou governar, tudo isso aqui, eu posso tudo, mas você não, e ainda mais, eu não vou, desonrar, o meu Senhor, ele estava dizendo, parece que o prato, é muito bom, ninguém está vendo, mas eu vou honrar, aquele que tudo vê, eu podia, muito bem, dá um pecadinho aqui, ah, coisinha de leve, só um pecadinho, mas Deus, está vendo, ah, é só um jeitinho brasileiro, ah, quem não faz, quem não faz, filho de Deus, não faz, é esse aí que não faz, todo mundo faz, adolescente, quando vai pedir alguma coisa, para a mãe, diz o que? Todo mundo vai, todo mundo vai estar lá, e aí, você vai pensar o que, quando você se deparar, com uma situação, que todo mundo faz, todo mundo pode fazer, mas eu não sou todo mundo, eu fui lavado, no sangue do cordeiro, foi pago um alto preço, pela minha vida, e pela sua vida, eu vou me sujar, com qualquer coisa, e qual foi a recompensa dele? Foi preso, podia chegar na cadeia, e falar assim, brincadeira, falei que não, e olha o que eu ganho, preso, quis honrar o meu Deus, e é isso que eu ganho, de maneira nenhuma, ele chegou ali, quietinho, Deus continuava, no controle, da vida dele, e Deus perde controle, de alguma coisa agora, estava no poço, vendido como estravo, situação não estava, muito boa não, agora preso, Deus continuava, no controle, afinal de contas, eu disse, que o que ele, iniciou ali, na cisterna, era apenas um degrau, então calma, que ainda não é o fim, eu queria de profetizar, queria que você, erguesse suas mãos, que eu vou lançar uma palavra, você está com medo, do meio, mas Deus, como disse, João em Apocalipse, ele é o alfa, e o ômega, ele é o começo, e o fim, a obra que ele iniciou, na sua vida, ele é fiel, para aperfeiçoar, aleluia, nossa pastor, eu olho no relógio, estou até com medo, de olhar, alguém aqui, já foi viajar, gente, ainda não é meia noite, vocês fiquem tranquilos, é cinco para meia noite, alguém aqui, já foi viajar, faz assim, eu já, eu só tinha ido em Agudos, e Piratininga, agora eu já fui, nos lugares mais longe, existe algo, chamado processo, e nós não gostamos, de passar por processo, esses dias, eu fui para uma praia, praia de Itapuí, todo mundo achou, que eu estava, nossa, lá em, e chegaram, falando assim, para mim, nossa, achei que você tivesse ido para a praia, e eu disse assim, tinha uma plaquinha lá, escrito, não, jogue lixo na praia, eu estava na praia, ué, tem isso agora, quando alguém fala, que vai na praia, tem que ir só em praia longe, falei, fui para a praia, mas eu já fui para a praia longe, onde nós somos mesmo? Ele é comprida, eu tive que tomar, dois remédios, para dormir, cheguei lá, passando mal, esse negócio, de distância, não é comigo não, mas o que eu queria dizer para os irmãos, existe processo, e quando eu fui para a ilha comprida, eu percebi que para chegar onde eu tanto queria, que era ver o mar, ver se a água era salgada, dormi em hotel fora, essas coisas aí, de gente chique, foi longo o processo, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda mais um pouco, e aí cheguei, não, agora é a paradinha para a foto, ainda nós vamos pegar a serra, agora, agora que você vai passar mal, e eu meditando nisso, hoje à tarde, eu pensava assim, você anda, 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 e você pensa, senhor, agora, ufa, agora é só a vitória, não, agora você vai preso, é, ainda tem mais uma caminhada aí, para chegar na vitória, e já eu indo para a praia de Itapuí, eu andei um pouquinho, e chegamos, oh, vitória boa, é quando a gente anda um pouquinho, só a exachega, não é? Para ter vitória, tem processo, é gostoso ser abençoado, mas existe algo chamado processo, e José estava passando pelos processos do Senhor, Ele é preso, Ele relata ali, para as pessoas que estavam com Ele, o padeiro e o copeiro, Ele interpreta os sonhos deles, e um deles vai fazer, vai dizer que não vai se esquecer dele, vai fazer uma promessa, José interpreta o seu sonho, e vai dizer, você vai voltar para o palácio, se lembra de mim? É tão humilde isso, se lembra de mim? Chega lá, fala minhas razões para o rei, diz que eu fui vendido como escravo, que eu não era para mim estar aqui, e ele sai, lembrou-se de José? A Bíblia diz que não, pessoas te fizeram promessas, as pessoas às vezes, quando vão ganhar um cargo, eu vou ser gerente, quando eu for gerente, fica sossegado, que eu vou me lembrar de você, quando eu for encarregado, chegar lá com os grandes, fica tranquilo, que o seu nome está garantido, quando o pastor der o ministério, lá para mim estar à frente, eu for líder, sossegada, seu nome está garantido, e aí, quem fez a promessa? O homem, lembrou? Mas Deus não tem amnésia, Deus é o Deus que promete e cumpre, Deus estava, Deus estava, no propósito do esquecimento do copeiro, Deus continuava no controle, mesmo José estando esquecido, havia um tempo, um tempo certo, um tempo exato, que faraó precisaria de alguém, alguém esse que só era José, chamou todo mundo, todos os sábios, conselheiros, adivinhos, e aí, alguém resolveu o problema? Não, e aí vai chegar o copeiro, que outrora teve amnésia, oh Senhor, eu preciso consertar um erro, fiz uma promessa e não cumpri, mas quem trouxe a memória do copeiro, foi Deus, eu queria dizer para você, sabe aquele currículo, que ninguém te chamou? Deus vai trazer a memória, sabe o seu nome, que nunca é lembrado, nem cotado, Deus vai trazer a memória, sabe aquele processo, que está engavetado, Deus, o nosso Deus, aquele que criou os céus e terras, e disse, ah, já e ouve, aquele que pode todas as coisas, este Deus, vai trazer a memória, a memória, o seu nome vai ser lembrado, o seu nome vai ser lembrado, me esqueceram, Deus está no controle, desse esquecimento, porque na hora que Deus fazer lembrar, ah, aí vai ser a hora de Deus, não tente dar jeitinho, não precisa dar telefonema, para alguém te lembrar, não precisa ficar insistindo, deixa com Deus, deixa que no momento certo, Ele vai fazer você ser lembrado, aleluia, você vai ser lembrado, José é lembrado, chega diante de faraó, interpreta o sonho, mas antes vai dizer, eu vou até interpretar seu sonho, mas a glória não é comigo não, eu não posso nada, sou limitado, sabe quem me instrui, sabe quem me inspira, sabe quem me enche, sabe quem me capacita, sabe quem me governa, sabe quem que está sobre da minha vida, sabe quem fala o que eu tenho que falar, sabe quem freia a minha boca, quando eu tenho que frear, sabe quem é? Deus, sonho, então, eu vou interpretar seu sonho, mas quem vai falar através de mim, quem vai me inspirar, quem vai me usar, é o pai, e aí ele se torna governador, você sabe, passa-se alguns anos, está aí os irmãos de José na frente dele, é onde eu queria chegar, eu ia aqui mais um pouco, mas eu vou encerrar, para o pastor não ficar bravo, aleluia, ele chega diante dos seus irmãos, e ele diz assim para os seus irmãos, sabe quando vocês, me jogaram no poço, queriam me matar, mas Deus não permitiu, me jogaram no poço, lembra desse dia, é como se eles estivessem falando isso, então, não foi vocês que me jogaram simplesmente no poço, foi Deus que continuava no controle da minha vida, que permitiu, lembra quando me tiraram do poço, e me venderam como escravo, para os midianitas, lembram disso, talvez José foi até chorando, eu não sei, eu não estava lá, a Bíblia não relata, só diz que ele foi vendido, lembra desse dia então, sabe quem fez vocês me venderem, foi Deus, porque ele continuava no controle da minha vida, e aí eu cheguei no Egito, vendido como escravo, sabe quem que me capacitou, me deu forças, para fazer tudo bonitinho, ah, foi vocês de lá intercedendo pela minha vida, não, 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 foi o meu Deus, que não me abandonou, ah, tem mais, detalhe, depois eu fui preso, é, acha que alguém lembrou de mim? Ser humano não, mas Deus lembrou, e sabe porque eu cheguei aonde eu estou agora? Porque Deus quis que eu chegasse, era como se José dissesse, eu sempre estive, exatamente aonde Deus quis que eu estivesse, o seu dia vai chegar, o meu dia vai chegar, e aí, Obrigado.